Fala aí, Márcia Atlânticana! Sou Mauro Luciano, aqui mesmo do canal Webcam, agora em um formato diferente para vocês. O canal Webcam vai apresentar seus vídeos dessa forma aqui, aparecendo aqui o que utilizamos nas gravações dos vídeos e nas lives também, galera. Então, pessoal, sem mais delongas, no vídeo de hoje vamos falar sobre Hever e Guilherme Arana. No vídeo de hoje também teremos a informação sobre Diego Costa. Ele vai para o jogo? Será titular ou não na equipe do Atlético hoje? Quer saber essas notícias completas? Vem comigo e acompanhe o vídeo até o final. Mas antes, pessoal, como de praxe, vou pedir você para já chegar deixando um like nesse vídeo, que isso é muito importante, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito e acionando o sininho das notificações, galera. Bora para a vinheta, depois bora para o vídeo! É, galera! A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o zagueiro. zagueiro Hever. O zagueiro Hever é o único remanescente dos jogadores daquela equipe de 2013. Há oito anos atrás, Hever também estava no Atlético disputando uma semifinal. E ele deu uma declaração que deixa muitos jogadores, muitos torcedores animados com o futuro do zagueiro e capitão da América em 2013. Hever. Vamos ver a notícia, tá? A tela para vocês. Hever, rever final da Libertadores, a estreita do Atlético. E tem renovação em águas calmas. Notícia aí da Globo.com. Capitão de 2013 é o único jogador campeão do torneio remanescente do elenco. Isso mesmo. E ele disse ainda aqui na Globo.com, nessa entrevista, nessa reportagem, que ele está colocando a situação da renovação com otimismo. Então, Hever está otimista para a renovação de contrato com o Atlético para 2022 também. Lembrando que o seu contrato vence agora em dezembro de 2021. E o jogador está sendo sim, pessoal. Para o elenco do Atlético, ele está sendo sim muito importante. Sei que muitas pessoas não vão concordar comigo sobre isso. Mas ele está realmente sendo muito importante. Inclusive, nos vídeos que o clube posta, muitas das vezes ele não está sendo titular, não está jogando. Mas ele está lá com a sua palavra de experiência e de liderança nessa equipe. Pode ser que ele fique no Atlético até 2022. E faça assim como o Leonardo Silva fez também. Fazendo parte do elenco e somando para o técnico Kuka nos bastidores dos jogos, dos bastidores do Clube Atlético Mineiro, nosso galão da massa. Partiu agora a notícia para a gente falar sobre Guilherme Arana. Vamos ver. É pessoal, a segunda notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o lateral esquerdo Guilherme Arana. Está aí na tela para vocês, filho e cavaquinho. Como Arana dribla a ansiedade antes de decisão com o Atlético Mineiro. O lateral revela aulas de música para relaxar, além de cuidados com a alimentação. Isso mesmo. Hoje, esse jogaço aí muito decisivo entre Atlético e Palmeiras. Arana disse aí para a reportagem do GE que ele se tranquiliza. Ele ameniza um pouco a sua ansiedade com o filho e com a música, com o cavaquinho que o jogador gosta muito. A galera disse que ele gosta muito de pescar. Ele, Natan e o próprio Alan e outros jogadores. Mas antes das partidas, ele procura controlar a sua ansiedade com o seu filho e com a música. Então galera, partiu agora a última notícia. Vamos falar sobre Diego Costa. Ele vai para o jogo hoje ou não? Confira. A nossa última notícia do vídeo de hoje é sobre o atacante Diego Costa, que sentiu um incômodo no jogo contra o Palmeiras. Primeira partida contra o Palmeiras. Jogo válido pela semifinal da Copa Libertadores da América. No segundo tempo já, já estávamos caminhando para o final da partida. E ele sentiu e acabou sendo substituído. Eu, o canal Webcam, a gente trouxe uma informação anteontem de manhã. Antes do Atlético divulgar aquela foto dele na academia. Antes dele divulgar aquela foto que ele estava na academia. E o Atlético trazer qualquer informação sobre o Diego Costa. O canal Webcam trouxe aqui pela da manhã. Depois foi confirmado pelo O Tempo também a mesma informação. E eles completaram que seria uma lesão de grau 2. Mas eu trouxe a informação dizendo que seria muito difícil Diego Costa atuar. E principalmente como titular aí na partida contra o Palmeiras. Partida de hoje, terça-feira, contra o Palmeiras. Válida pela semifinal da Copa Libertadores da América. Ainda segue como indefinida a situação do jogador. O Super Esporte trouxe uma notícia, uma informação sobre Diego Costa ontem. Que deixa a torcida animada e esperançosa. Mas nada disso garante a presença do atacante no jogo de hoje. Vamos ver. Está aí pessoal, uma tela para vocês. Uma tela trazida aí pelo Super Esportes. Vai para o jogo? Diego Costa aparece em campo no último treino do Atlético. Atacante apareceu com chuteiras na atividade. Mas não tem presença confirmada para decisão contra o Palmeiras pela Libertadores da América. Essa notícia foi trazida aí pelo site Super Esportes. Que disse que ele estava em campo com chuteiras. Batendo um papo ali. A gente viu o Sasha, o Alan, o Hulk. Batendo um papo ali com o Diego Costa. Mas nada garantido pessoal. Ele não tem a sua presença garantida. O Atlético está certo sim de guardar isso aí. De fazer esse sustento. Até mesmo para confundir o Palmeiras. Para o Palmeiras não saber o que o Atlético vai utilizar nessa partida de hoje. O Atlético está certíssimo. Nós, torcedores, estamos ansiosos. Mas estamos muito esperançosos. Eu estou muito esperançoso pelo Atlético hoje. Que essa classificação vai sim acontecer. O Atlético empatou um jogo muito tenso. Jogadores nervosos. Um empate fora de casa contra o Palmeiras. Em uma semifinal de Copa Libertadores da América. É um resultado bom. O Atlético disputa agora em casa. Com a presença da sua torcida. E esse jogo aí. Que vale vaga na final da Copa Libertadores da América. Galera. Então pessoal. Esse era o nosso vídeo de hoje. Deixe nos comentários. Se você gostou desse novo modelo aqui. De trazer notícias aqui do canal Webcam. Galera. Então pessoal. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Não se esquecer galera. Se inscrever no canal. E acionar o sininho das notificações. Pessoal. Forte abraço. Boa sorte para o nosso Galão da Massa hoje. Até mais. Aqui é Galo. Tchau. 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 Tchau.